Tá ligado, essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar Tá ligado, essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar Maloca de ouro maciço, roubando a brisa dos bicos, pau no cutis é por vir Poucas ideia pra hoje o que tá tendo é isso, tá tendo é isso Forte, 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 mas nunca contamos com a sorte E nós, tá tendo fé e uma glock, tô cada na bag pra loque E eu só contava história, hoje eu conto minhas notas, se foda quem desmereceu Vai sentir minha revolta e meus dois pés na porta, quando eu for buscar o que é meu Ferreiro no pente, silicone lente, os bico que é pra quem vai atracar sou eu Opa, manda avisar lá, que o favelado venceu Tô no giro louco, tchau obrigado Paulo e o go, do canalé e o calé é outro Sou maloca lá do morro, sou desenvoto, bicho solto Tô no giro louco, tchau obrigado Itacafogo, manda ela rolar no morro E ela jogando de novo, querendo couro, querendo Tô no giro louco, tchau obrigado Paulo e o go, do canalé e o calé é outro Sou maloca lá do morro, sou desenvoto, bicho solto no giro louco Tchau obrigado Itacafogo, manda ela rolar no morro E ela jogando de novo, querendo couro, querendo couro Tá ligado, essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar Maloca de ouro maciço, roubando a brisa dos picos Pau no cutis é por vir, poucas ideia pra hoje o que tá tendo é isso Tá tendo é isso, forte, 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 mas nunca contamos com a sorte Nós tá tendo fé e uma glock, tô cada na bag pra loque E eu só contava história, hoje eu conto minhas notas Se foda quem desmereceu, vai sentir minha revolta E meus dois pés na porta quando eu for buscar o que é meu Ferre no pente, silicone lente, os bico que é pra quem vai atracar, sou eu Opa, manda avisar lá, que o favelado venceu Tô no giro louco, tchau obrigado Paulo e o gordo O canal é e o cara é outro, sou maloca lá do morro Sou desenvolto, bicho solto Tô no giro louco, tchau obrigado Itacafogo, manda ela rolar no morro E ela jogando de novo, querendo couro, querendo Tô no giro louco, tchau obrigado Paulo e o gordo O canal é e o cara é outro, sou maloca lá do morro Sou desenvolto, bicho solto no giro louco Tchau obrigado Itacafogo, manda ela rolar no morro E ela jogando de novo, querendo couro, querendo couro Tchau 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 Tchau